Os governadores espirituais de outros planetas ficaram com receio de que armas nucleares fossem levadas para a Lua. Os governadores espirituais de outros planetas ficaram com receio de que armas nucleares fossem levadas para a Lua. Foi isso que eu ouvi. Foi isso que vocês ouviram, não foi? Beleza. O envio de armas nucleares para a Lua iria desestabilizar todo o sistema solar a partir da Lua. O fato de elas existirem na Terra, o problema era levar para a Lua. A ideia, ao ouvir certas afirmações que de alguma maneira são apresentadas como um conteúdo espírita, a nossa tentativa dentro da limitação que nós temos é de compreender em que momento ou de que maneira essas afirmações se sustentam dentro do entendimento espírita, principalmente com base naquilo que a gente aprende em Allan Kardec. Então, quando eu fico fazendo essas perguntas e eu volto o vídeo e repito aqui o que é dito, é assim, é porque é a minha tentativa real de tentar entender o que é que está sendo dito.